Clash of Clans Dicas, visite agora! Go, 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 shawty, it's your birthday, we gon' party like it's your birthday, we gon' sip a party like it's your birthday, and you know we don't give up again. E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada. Hoje tô aqui com algumas, é algumas, né? Realmente algumas, presenças ilustres aí. No Farming No Game aqui no canal, Bruno Clash. E aí, rapaziada? Fala Bruno, fala Lex. E aí, galera? Salve, galera! Pessoal, firmeza aí chegando junto, vamos fazer um desafio, né? Isso aí, tamo aqui pra fazer uma parceria. Vamos fazer uma zoeira aí. E hoje o desafio aí que a gente pensou aqui pra trazer pra vocês, aqui pro canal Bruno Clash, depois vamos ter também no canal deles. E eu vou deixar tudo aqui na descrição, os links, primeiro link aí na descrição também. Hoje, primeiro desafio aí, valendo uma prenda doida aí, vai ter uma prenda, né, Alex? Isso, vamos ver, quem perder vai ter que pagar um mico. Meu Deus, eu já tô expert em pagar prenda, cara. Já fui com o Gelli lá, já tive que colocar 10 pedras de gelo na boca, cê é louco. Não! O negócio tá feio, irmão. O negócio tá feio. Hoje a gente vai... Tem que ter uma recompensa aí pra quem ganhar pra ver o outro da risada. É verdade, é verdade. Bem por aí mesmo. E aí hoje a gente vai atacar, batalhar, na verdade, né? Batalhar de aéreo, deck aéreo no Clash Royale, é isso? É, cara, eu adoro tropa que voa, mano. Tropa que voa, é nós que voa, bruxão. Nós que voa, Charizard. É isso aí, então, tô com o meu deck aqui, não vou falar aqui agora, senão ele já vai saber ali, então, vocês estão vendo aqui já, no canal aí, o meu deck. E aí a gente vai fazer uma batalhinha aí, tô aqui no clã Vermes com a rapaziada aí. É nóis mesmo. E vocês estão vendo aí, eu já tô com alguns baús aí, spoiler dos próximos vídeos. E vamos pra batalha, né? Vamos, vamos lá. Deixa eu ver aí, Brunão, que você vai começar lutando com o nosso querido Alex, o Zalur, aqui no Clash Royale. Sou eu mesmo, vamos lá. Vamos lá, peraí. Mandar um recado aqui pra ele. Vai devagar, hein? Vai, vai, vai. Ó, arena real. Vai devagar, pelo amor de Deus. Vamos que vamos. Jesus, olha eu pagando prenda de novo, hein, irmão? É isso aí. Vamos que vamos. O pessoal do canal Bruno Clash já tá ligado que eu só pago prenda. Olha lá, já me ferrei toda. Já me caguei todo, já fiz merda. Pô, mas que... Ah, eu ia falar que tropa que voa esses bárbaras aí. Aí, ó, já me ferrei todo já. Ai, tomar banho. Vai que vai, dragão. Olha só, né? Ui, não pegou o drag. Safado. Tá bom, tá bom. Ó, tem três caras assistindo a gente aí. A rapaziada do clã tá ligeira, hein? É, meu, sabe, galera. Rapaziada tá ligeirão, olha lá. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 time. Também é o nível das tropas do maluco, né, Alex? Isso é louco. É, o Bruno é forte. Ah, não, de novo, mano. Vai, 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 vai. Putz, ele vai encher de casinha aí, bicho. Sai, sai, sai. Que foda casinha, né, cara? Nossa, olha a flecha, velho. Ai, caraca, agora ferrou. Ferrou, ferrou. Segura aí. Boa, vai, vai, vai. Segura. Isso é louco. Boa, boa, boa. Ah, não, maldito. Eu tenho que torcer pro Alex, né, senão fica feio pro canal, né, cara? Boa. Ai, ai, ai. Verdade, né? Olha, ainda tem carta que não apareceu aqui pra mim. Os bárbaros chegando. Não, não, não. Servinhos aqui. Aí. Torre de bomba contra deck aéreo, Brunão. Hã? É, ah, só pra chamar atenção mesmo. A Tesla é muito fraca, mano. É, velho. Pior que é verdade. Nem na nerfada da atualização adiantou muito. Não deu muito. Ó, balão, ai, balão. Ah, não, maldito seja. Opa, aconteceu ali. Vai chegar, vai chegar. Aconteceu ali com o dragão ali. Nossa, uma bomba desse aí. É, vai Corinthians. Ó, balão. Meu Deus. Ai, caraca, quase. Meu Deus do céu, o negócio tá feio. Ô, dragão maldito. Dragão maldito. Opa, foi a primeira toda. Caiu a primeira. Primeira coroa aí do Alex. Filha da Kenga. Vamos, 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 vamos. Vai, ô, deu um lagzinho aqui pro choque. Vamos que dá tempo, vamos que dá tempo, ó. Cara, tô com um lag. Ô, caramba. Ô, balão maldito. Aê. Balão maldito. Ô, balão, velho. Que isso? Cê é louco, maldito. O balão, o lag duplicou os balões aqui. O lag duplicou os balões? Posso deixar levar ali embaixo, caramba. Leva, leva, leva. Vai, 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 vai. Nossa, vai. Não. Mentira. Nossa, e os servos... Dois, mano. Mentira. Ah, levou, caramba. Puta, 15 segundos. Não. Ô, cara, eu tava levando bem o começo. Aê. Não. Empatamos, empatamos, hein. Chorante o negócio. Ô, calma, deixa eu respirar. Muita calma, gente. Muita calma. A emoção é grande. Sai. Caramba. Deu um lag ali aquela hora, meu. Mas vai. Vem que vamos. Vamos, 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 vamos. Servo não, servo não. Caramba, meu. Cê é louco? Ai, caraca, balão. Balão, 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 balão. Balão. Sai daqui. Ah. Nossa, parecia aquele vídeo do Clash lá. Balão, balão. Sai. Vai, 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 vai. Ai, caramba. Escapei. Muito bom, Brunão. Cê é louco, mano. Meu Deus do céu. Que virado, hein. Eu pensando depois, eu falei, puta merda. Fiz merda mesmo ter levado aquele... Aquela torre de bomba. É, não me deu muito você não, hein, cara. Podia ter colocado a torre inferno, mano. Vacilei, sou meio cabaço. Só que burro. Não, mas mandou bem. Que bom, mandou bem. Então, agora é a minha vez de batalhar contra você. É isso aí. E agora a gente vai usar o nosso deck mesmo. E depois, lá no nosso canal, vocês vão ver a continuação desse desafio, onde a gente vai inverter os decks. Boa, vamos lá. Então, vamos fazer isso aí, né. Demorou, vou chamar aqui. Agora eu que vou ficar de espectador, hein. Vendo o Bruno. E eu já botei meu deck principal aqui. Né, Bruno contra Bruno agora. É, é. Briga de xaraz. Hagatanga. Então, vamos lá, rapaziada, vamos pra segunda batalha aí e ver qual que é. Eu contra o meu xaraz, o Brunão. Vamos lá, Brunão. Manda barra. Vou chamar aqui, parceiro. Vamos lá. Vamos que vamos. Não clica, Zalur. Hagatanga. Agora sim, assistir. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos que vai rolar aqui. Vou soltar umas cornetinhas azul aqui pro Bruno. Soltou lá. Pro Ciaciari, né, porque tem dois Bruno hoje. É verdade, pode crer. Vamos que vamos, vamos que vamos. Agora jogar com calma, tranquilo. Seis parques. Vamos que vamos, vamos que vamos. Ah lá, vamos ver. Meu Deus. O Bruno Clash já vem dos dois lados. Sim, que é bom. Esse é ligeiro, meu. Agora, Bruno, reage ali no corredor. Estou reagindo, sem pressão, sem pressão. Depois desse vídeo, vai ter a reviravolta, hein? O deck invertido no nosso canal. Deck invertido. Ele vai jogar com o meu e eu vou jogar com o dele e vai ser uma loucura. Imagina jogar com o deck que você não jogou ainda. Isso é louco. Vamos lá, vamos que vamos. Beleza. Vai, Valkyria. Gira tudo aí, vai. Mais uma cornetinha azul. Ai, caraca, não puxou. Puta, esse gigante é chato, hein? Bruxinha, eu gosto da bruxa. Ai, 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 hein? Ai, 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 hein? Ah, dragão maldito. Vou matar logo esse mago. Dragão maldito. Baby dragon com a bruxa. Vamos lá, time, bruxa avante. Sai daí, bruxa. Maldita. Bárbaros pegaram por trás a bruxa ali. Vamos, vamos, quadrilha. Vamos, quadrilha. Ih, chegou. Ah. Vamos, 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 vamos. Tem minhas torrindo um pouquinho sensível, hein? Vamos. Tem três pessoas vendo aí, a galera do Burns. Ó, a rapaziada tá chegando junto ali. Grande abraço aí. Que legal. Aí sim, hein? Bastante corneta no jogo. Nossa, filha da mãe. Vai, 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 vai. Mata o corredor, Bruno. Sai, vai, 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 vai. Aê. Ô, louco, tá muito difícil essa batalha. Tô muito difícil. Ó, eu corri do lado esquerdo ali. Cuida dela. A gente queria mandar um abraço pra vocês. Eu acho que vou ficando por aqui. Tá, Bruno. Mata a quadrilha, Bruno. Mata a quadrilha. A quadrilha tá chegando. Pode extrair, pode extrair, velho. A quadrilha tá chegando. Eita, já levou um. A quadrilha tá levou um. Ah, um beijo. Tem que deixar o cara ganhar, né? É, o canal dele ficar bem e perder. É, eu tô ligado, tô ligado. Vai pra cima, vai pra cima. Vamos, 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 vamos. Vamos, servo. Não. Ah, maloqueiro. Boa flecha, vai. Vai que a torre da direita ali vai cair. Vai, Bruno. Ah, agora eu tenho chance, hein? Boa, agora tá fácil. Agora tá fácil. Não, já. Ah, beleza. Faz parte. Meu, o coletor dele chega. Eu vou te extrair, eu... Putz. Boa. Fundo, pô. 2 a 0. Eita, não deu, hein? Não deu. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Faz parte. É isso daí. Agora a gente vai ver aí lá no canal No Farm No Game com a rapaziada, com o Alex e com o Bruno, meu xará, pra gente ver se lá eu ganho ou se lá eu perco, né, mano? Vai sabendo o que vai acontecer, né, rapaziada? Esse jogo é imprevisível, mano. Não dá pra saber muito, não. É imprevisível. Então é isso daí. Se vocês curtiram aí o vídeo, já deixa aquele like aqui nesse vídeo. Eu vou recomendar aí pra vocês passarem lá no canal dos caras também. Vai tá aqui na descrição, como eu falei. Manda um salve aí, o Brunão, o Alex. Deixa uma mensagem aí. Aquela, tipo, um beijo pro pai, pra mãe, tá ligado? Cara, primeiro eu só queria falar que eu tô... É um prazer enorme estar aqui jogando com você, Bruno. Antes da gente começar a fazer vídeo, eu assistia muito você. Ainda assisto. Obrigado mesmo, cara. Tamo junto. Tamo junto. É um prazer enorme aí a gente batalhar junto. Aprendemos já bastante com você. É diversão absurda a gente conhecer. É nóis. Tamo junto. Vamos que vamos. E agora eu quero ver lá no canal deles como vai ser, rapaziada. Então você que tá vendo aqui o vídeo, já cola lá no canal dele agora pra saber como vai tá lá. Vai sair o vídeo aí lá também. Então vocês vão saber se eu ganhei lá, se eu não ganhei lá. Já se inscreve no canal dos caras porque eu recomendo. É só qualidade, irmão. Se eu tô fazendo no meu vídeo é porque é de qualidade. Se eu tô fazendo no meu canal é porque é firmeza. Os caras são firmeza mesmo. E é isso daí, rapaziada. Espero que tenham curtido esse vídeo. Já deixa aquele like pra eu fortalecer. E não me venham com papagaiadas. É nóis. Fui! Valeu, galera. Valeu, galera.